É menos um nas ruas, esse foi preso 24 anos, lista enorme, extensa de vários crimes, inclusive estelionato, ou seja, já era um especialista nesse site de venda que todo mundo já conhece. É o danado do site de venda que todo mundo já conhece que a criminalidade está aproveitando para fazer a festa. Doutor Carlos Levenjeto está comigo aqui ao meu lado já, delegado? É aquela velha história do anúncio duplicado que eles faziam, não é isso? Pelo menos esse, que o senhor conseguiu também identificar outras pessoas, não é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia. É uma farra danada, Silvia. Nós estamos tendo uma redução progressiva dos crimes violentos, mediante violência e grave ameaça, em contrapartida dos estelionatos estão disparados. Esse caso do OLX, falso leilão dos sites e do WhatsApp, são os golpes recorde. Nós estamos tentando atuar de forma mais forte, foi pedido a prisão, o juiz deferiu, nós cumprimos semana passada. Já responde outro estelionato, tráfico de drogas, porte de arma, receptação, violência doméstica, estava em liberdade. Então esse indivíduo aí, o golpe que nós conseguimos materializar em fevereiro, ele simulou, pegando fotos do OLX de um anúncio de um veículo, duplicou esse anúncio de forma falsa e conseguiu, através do engodo, vender falsamente esse veículo. O indivíduo pagou para ele 59 mil reais, gerando esse prejuízo grande, rapidamente ele conseguiu sacar, faz o fracionamento desses valores e outra conta, dificulta o trabalho da Polícia Civil. Agora, delegado, além desse preso, a Polícia também identificou outras pessoas. Geralmente existe ali o Laranja, que empresta a conta, a gente já falou disso aqui várias vezes, e outras pessoas nessa... é uma junção social que realmente acaba envolvendo essas vítimas. São pessoas especializadas, vítimas estudadas, cultas, profissionais até do direito, se envolvem nesse tipo de golpe e acabam sendo vítimas. Ele recruta pessoas diversas para, de alguma forma, alugar a conta bancária, para ele poder receber nessas contas. Nós identificamos a responsável pela conta, também foi indiciada, inclusive já denunciada na sexta-feira pelo Ministério Público. Então nós conseguimos agora, tentando, né, pela ordem pública, que ele responda preso esses procedimentos. Silvio, o delegado colocou no ponto aqui, muito importante, essa galera do estelionato parece que brota do chão, minha irmã, você já viu? Todo santo dia. E o pior, Silvio, é que nesse período, a partir do momento que a pandemia começou, parece que aumentou o número bem maior de estelionatários. O pessoal vive disso, prende, solta, prende, dando trabalho para a polícia e prejuízo para nós. Você está bom, meu irmão? Tudo bem, Silvio, beleza. Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida para a gente poder ir para o intervalo comercial, que eu tenho um caso aqui de humilhação e eu quero a participação do público. Na sua opinião, porque esse é um site, pelo amor de Deus, que é ousadíssimo por milhões de pessoas, o que que precisava ter para não ter gente cair no golpe nesse site? Ou em qualquer outro? É, eles buscam o OLX pela facilidade de cadastro, ele é gratuito, então é um site mais usado. Outros também existe o golpe, mas disparado o OLX. As pessoas que estão negociando, se elas tiverem uma única atenção, que é a hora de fazer o pagamento, depositar na conta da pessoa que é dona do veículo. O CRLV, o documento dela, tem um proprietário, ele tem que depositar o dinheiro para aquele proprietário. Se for para outras pessoas, irmão, cunhado, tio, receber uma dívida, é golpe. Então as pessoas estão vindo aí de uma crescente vitimização pelo estelionato, então tem que acordar para não cair nesse tipo de golpe.